Boa noite, telespectadores da TV Santa Cecília, do programa Esporte por Esporte. Estamos aqui na sala da presidência do Santos Futebol Clube, aqui na Vila Belmiro, junto com o presidente José Carlos Pérez, que gentilmente nos recebeu aqui para uma entrevista. Presidente, eu quero falar sobre a maior novidade do Santos no momento que... Quero começar essa entrevista falando sobre o técnico português, que já chegou, deu uma entrevista coletiva, encantou os jornalistas pela simpatia, e foi um nome surpreendente, poucos esperavam. Havia outros nomes técnicos argentinos que estavam em pauta, e o senhor acabou apresentando um técnico português, bastante experiente lá na Europa, que estava trabalhando nos últimos dois anos como comentarista esportivo, numa TV de Portugal, e chega para comandar o Santos. Como é que surgiu essa ideia, presidente? Olha, ele está trabalhando faz seis meses, né? Como ele terminou o contrato no Catar, no meio do ano passado, e não quis continuar e ficou na televisão do Canal 11, né? Primeiro que a gente fez uma busca muito grande, a gente fez um trabalho, eu e o William, nós sentamos, o William é o novo gerente, fizemos um trabalho de pesquisa de treinador, né? Fomos para a Argentina, tinha o Gustavo Renz, tinha a Gabriel Renz, tinha vários, o Ola estava empregado, não tinha ido ainda para o Chile, tinha vários técnicos disponíveis. Então, nós fizemos uma lista e depois fomos para a Europa. Chegamos em Portugal, a gente fez, Vitor Pereira, Jesus Aldo, tem vários que a gente fez um trabalho. Então, nós fomos para nada de desempenho, de verdade, a primeira vez que nós fizemos, e acredito que seja a primeira vez que se faça no futebol, uma nada de desempenho e não sair às pressas para contratar, como aconteceu com outros clubes brasileiros recentemente, trazendo outros técnicos. A gente já havia começado de trazer técnicos top, até então traziam os técnicos que não eram top, né? Então, a gente começou trazendo um da seleção argentina, que era o Sampaoli, surpreendeu, foi muito bem vice-campeão brasileiro, não quis ficar, pediu demissão, pensando em ganhar muito mais dinheiro, a verdade é, o que valeu para o Sampaoli foi dinheiro, e a vida que segue, tentou no Palmeiras, não implacou, tentou no Flamengo, não implacou, né? Porque nem todo mundo está disposto a botar tanto dinheiro no futebol como ele imagina que pudesse ser no Brasil, a não ser o Flamengo, que está com uma receita muito grande, ou o Palmeiras, tirando esses dois e os outros, estão tudo no mesmo nível, na questão de investimento, você investe, mas ao mesmo tempo você tem que trazer de volta aí a economia, porque senão você não consegue equilibrar as contas. É verdade que ele pediu 150 milhões de reais para investir em contratação para este ano, o Sampaoli? Sim, não, ele chegou em mim e pediu, nós fizemos uma reunião no dia 9, o dia que ele pediu demissão, no dia 9, 9 de dezembro. 9 de dezembro. Aí nós nos reunimos, eu, o William, e estava ele e um advogado, e a gente discutiu bastante, a permanência, até então nós achávamos que ele ia ficar. E aí ele começou com um comportamento que dá para perceber que eu não quero ficar, né? Aí ele quis primeiro o dinheiro, depois ele falou que ele queria 100 milhões de reais, começou com 100, 100 milhões que entrega para mim, eu vou contratar quem eu quero no meu perfil, eu quero ter essa prerrogativa. Que foi o que ele pediu para o Palmeiras, não deu certo. E depois já ficou difícil, eu disse, cara, não tenho 100 milhões. Aí ele começou a ficar alterado, brabo, mas eu não tenho 100 milhões, eu já tinha contratado, a gente fez um investimento importante no ano passado. Quase 70 milhões? Quase 70 milhões, por aí mais ou menos. E até que valeu a pena, porque hoje você tem soteudo, 35 milhões de euros você pega. Já tem consultas sobre o soteudo, e não só ele, mas... Vai vender o soteudo? A intenção é não vender, porque o soteudo hoje desequilibra, né? É difícil vender um jogador que desequilibra para um valor baixo, tem que ser uns 50 milhões de euros, dá para discutir. E eu falo isso que vale hoje, né? Também o mercado americano está procurando. Enfim, a gente fez esse investimento que hoje vale dinheiro também, porque tem jogadores qualificados aí. Não deu certo com o Sampaoli, ele forçou, forçou no fim, saiu alterado, bravo, xingando, mas vai com Deus, ele não é o dono do Santos, ninguém pode ser maior que o Santos, ninguém, ninguém, ninguém. Só Deus, acima do Santos é Deus. O resto é o Santos, e entre os gostos pessoais e a instituição, você tem que pensar na instituição. A gente sempre vai para o lado da instituição, que é o Santos. E ele foi-se embora, e aí nós começamos, no dia seguinte, já a começar a pensar. E foi quando fizemos um trabalho, chegamos em alguns técnicos bons, mas o que mais chama a atenção foi o Jesus Aldo. E com uma surpresa para a gente, depois que a gente fez o contato, que a gente contratou, nós ficamos sabendo que em 2014, eu não sabia sinceramente, que em 2014 ele tinha vindo ao Brasil para ser contratado pelo Santos através do grupo do Nabil Casadar. Fizeram em Anéia em São Paulo. Nabil Casadar, que foi candidato, que é conselheiro do Santos, e foi candidato à presidência em 2014 e 2017. É cada três anos, 14, 17. E foi assim, o que nos chamou a atenção no Jesus Aldo, a larga experiência, nossa preocupação, o que chamou a atenção para a gente, era que nós não poderíamos perder o trabalho do investimento que nós fizemos no Sampaoli, que é um time para frente, um time agressivo. Aí nós sabemos que ele tem um... é um professor no 4-3-3. 4-3-3 é um time que joga para frente. Então, também nos chama a atenção isso, porque no fundo, o Sampaoli também, ele variava. Ele jogava com três zagueiros, aí ele jogava com três, quatro, e o resto no ataque, mais três no ataque. Então, era meio surpreendente. Quando ele jogava fechadinho, era um 4-3-3. Era mais ou menos isso. E foi bem. Toda vez que ele jogou nessa formação, ele venceu. Quando ele jogou com três zagueiros, de 12 partidas, 10 nós perdemos, uma nós empatamos e outra nós ganhamos. Então, era uma performance muito ruim no três zagueiros. Nunca interferi no treinador, a responsabilidade é dele. Na verdade, ele mantinha o 4-3-3, só que ele utilizava o terceiro zagueiro como lateral, né? É verdade. Ele usava três zagueiros, mas ele jogava, às vezes, sem dois laterais. Ele jogava com três, quatro e cinco. Sim, o zagueiro fazia função de lateral. Isso irritava o senhor, presidente? Deixava preocupado. Quando está indo para o estádio, de jornalismo, sempre gosto de dar uma provocada. Ei, presidente! Me ligava, né? Eu e tal. Está indo para o estádio, tu olha, vai jogar no três zagueiros. Eu falava, ah, não, tudo bem. Ele que decide. Mas desigava, eu, pelo amor de Deus, três zagueiros, não. Mas fez uma bela sequência. Poderíamos ter sido campeão se depois daquele jogo contra o São Paulo tivéssemos mantido o equilíbrio, jogando com fechadinho atrás, o head-campo e jogando no ataque. Porque ele é um grande treinador, ele é. O São Paulo é excepcional treinador. Fez o time jogar para frente, motivado. Mas teve uma hora que a gente desequilibrou, perdemos o Grêmio na Vila, quer dizer, ficou desagradável. E eram três pontos importantes. Então, fomos perdendo, perdendo. O Flamengo que estava lá embaixo foi subindo e depois não pegamos mais. Mas eu acho que se tem um clube como o Palmeiras, com grande investimento, ficou em segundo e a gente conseguiu ultrapassar, a gente conseguiu pegar o segundo lugar, acho que foi uma grande campanha. e aí que você sentiu assim, o Palmeiras? Obrigado.